O que é o novo tempo? Essa é a grande pergunta que me aflige desde que eu fui convidada para participar do TEDx. O que é que nós mobilizamos ao pensar na possibilidade do novo tempo, quando agora é feito de incerteza, de perplexidade e de questionamento? Talvez a pergunta seja outra. Para quem é esse novo tempo? Quem cabe nessa nova narrativa? Se persistirem as desigualdades sociais, não será o novo tempo. Se a violência e a discriminação seguirem nos amedrontando e dividindo, não será novo. Se a diversidade que nos constitui como sujeitos múltiplos não fizer parte, não será um novo tempo. Se não for para todos, não teremos um novo tempo. Como olhamos o mundo ao redor? Cada um olha a partir de suas raízes e de suas vivências, de universos muito próprios. Precisamos ampliar nossos lugares. Não é mais possível ignorar uma realidade que exclui a pessoa pela sua diferença. Precisamos sacudir essa sociedade que segrega. Vou me permitir falar de uma questão pessoal para chegar à reflexão que quero fazer aqui com vocês. Vocês já pararam para pensar como as pessoas com nanismo vivem e são tratadas? Se procurarmos na história, o susto será grande. Se chegarmos à idade média, o susto será maior ainda. De um modo geral, as pessoas com nanismo nunca tiveram lugar na sociedade. O preconceito nos ronda implatavelmente. O passado não foi nosso. O presente não é nosso. E o futuro que vejo desenhado nas ruas e potencializado nas redes sociais, para o bem e para o mal, também não é nosso. Vamos fugir do radicalismo. Até pode ser nosso. Mas aí somos bombardeados pela exigência de superação. E a pergunta é, superar o que mesmo? Se encararmos o cotidiano sem filtro e sem proteção, veremos que as pessoas com nanismo não são levadas a sério. Não são respeitadas. Ainda são vistas como bobos da corte. Aqueles que no passado serviam aos reis e seus acércitos. Olhando por um outro ponto de vista. O que acontece quando são levadas a sério? Eu vou falar também de experiências bem particulares. Aí são tratadas como pessoas extraordinárias. Fora da média. Aquelas que se superaram. E eu volto à pergunta. Superaram o que mesmo? Nanismo não se supera. Nanismo se tem e se vive com ele para o resto da vida. Trata-se de aceitar. E aceitar é a melhor maneira de viver, porque nos dá ferramentas para entender uma condição tão ignorada. Desde que decidi encarar o preconceito de qualquer natureza, mais especificamente o preconceito contra as pessoas com deficiência, e mais especificamente ainda o preconceito contra o nanismo, meu mantra é não desistir. Raramente no meio profissional, eu sou apresentada como um fulana de tal jornalista. Simplesmente assim. A apresentação quase sempre vem sublinhada por um mas. É pequena, mas é muito inteligente. É pequena no tamanho, mas de sabedoria gigante. Quando comecei a conviver com pessoas com outras dificuldades, ampliei a minha percepção sobre o universo da deficiência. Foi quando me vi sem lente de aumento e iniciei uma travessia libertadora. Encontrei eco e passei a olhar para a minha condição sem negação e sem susto. Comecei a escrever e a falar, dar nome aos sentimentos e me arrebatava. Eu sou uma pessoa com 1,10 metro de proporções físicas diferentes da maioria das pessoas. Um adulto tem um corpo de criança? Pode parecer, mas não é. E frequentemente preciso provar que sou um ser humano capaz, como qualquer outro, com o meu limite, é claro. Mas é bom salientar que este limite não é só meu. É também da pessoa que não consegue viver como eu sou. Portanto, a libertação só pode vir do que em nós é essencialmente humano. Da curiosidade que instiga, da pergunta desarmada e do olhar que acolhe. Sob o ponto de vista da inclusão e da acessibilidade, não vejo no horizonte um novo tempo. Além do estranhamento que o nanismo provoca, dos risos, das piadas, da invasão de privacidade, a palavra anão virou sinônimo do que é considerado torpe, indigno, pouco. É o caso de expressões como salário com perna de anão, anão moral, anão diplomático, anões do orçamento, anões do poder, que só ratificam a discriminação. Mas a pergunta provoca uma reflexão importante. É urgente um olhar livre para iniciarmos esta caminhada. Onde nasce este olhar? No núcleo familiar, na educação, em casa. E se estende para a escola, para o mundo ao redor, lá fora. Ninguém nasce preconceituoso. As crianças são curiosas. Fazem perguntas com sua inocência questionadora. Querem entender o que para elas parece estranho. Não é do seu universo. Porque os universos são limitados. Portanto, o preconceito está em nós, adultos. Quando inibimos a curiosidade, não deixamos a criança se aproximar de uma pessoa diferente e não oferecemos respostas. Só a criança é capaz de formular perguntas simples. Dizia Einstein. Perguntas que, depois de feitas, são capazes de trazer uma luz nova à nossa perplexidade. Vou contar uma história que esclarece um pouco o que a senhora é sua filha. Eu andava na rua e encontrei a mãe com um filho de mais ou menos cinco anos. Quando me viu, a criança quis pegar na minha mão. E a mãe a puxou, assim, grosseiramente. Eu olhei para ela e disse, Teu filho está curioso. Deve ser a primeira vez que vê uma pessoa com nariz. Fica tranquila que eu vou falar com ele. O menino me perguntou, Tu é pequena? Tua mão é tão pequena? Respondi, sim, sou uma adulta pequena. Mas não sou criança. Ele olhou para a mãe sorrindo, pegou na minha mão e seguimos conversando naturalmente. A mãe me agradeceu e eu o reforcei. A curiosidade da criança faz parte do aprendizado. A fala organiza o espanto. Não deixar que as crianças se manifestem é que é perigoso. Porque é nesses momentos de interdição que nós podemos semear o preconceito. No livro infantil, A História Mais Triste do Mundo, do psicanalista e escritor Mário Corso, da editora Bolacha Maria, tem uma fala genial de um personagem, o anão Humberto, ao se referir aos trincos das portas. Se as pessoas pensassem nas crianças, nem precisariam pensar em nós, os anões. Por que os trincos das portas precisam ser tão altos? As maçanetas redondas são uma maldade com os anões e com as crianças. Para abrir, é preciso ter uma mão grande. Ninguém se dá conta disso? Ninguém se dá conta. Do que precisamos, então? Precisamos entender que acessibilidade é cidadania e que incluir não é favor. Basta olhar atento para a riqueza da diversidade humana, fora do institucional. Quanto mais ouço, quanto mais leio, quanto mais falo, mais me convenço que a mudança está na educação, lá no início, da pureza da criança ainda não contaminada. atitude que começa em casa, se estende para a escola e vai para as ruas. Fale, pergunte, responda, questione, liberte. Só assim, chegaremos ao novo tempo. Não somos nem vítimas, nem heróis. Somos diferentes. Estamos na vida como qualquer pessoa. Com nossos limites, com nossas imperfeições, com nossos sonhos e nossas aptidões. A soma disso tudo é o que nos faz gente e nos torna inquietos e utópicos. São esses sonhos que nos fazem caminhar, que nos fazem querer, que nos fazem desejar. Não queremos apenas atrapalhar o trânsito, feito um pacote tímido, como diz a canção de Chico Buarque. Queremos parar o trânsito para que nos olhem como seres humanos, com direito à vida plena.